Fala meus amigos e minhas amigas do canal Osirras e Ideias Criativas Também com mais um vídeo sensacional Esse projeto aí me pediram para fazer um projeto para chacra, para sítio, interior Eu fiz esse projeto aí e acabei colocando aqui em casa, ficou legal, beleza? Espero que vocês gostem, utilizando madeira e um vidro nesse café, o café solúvel aí, né? A gente fez esse projeto bem legal Espero que vocês gostem aí com o resto de madeira e com o vidro descartável, hein galera? Deixe o like, compartilhe, se inscreva e tamo junto! E para esse projeto vamos utilizar aí um vidro de café solúvel aí, né? Já pintei aí, olha aí a tampinha de dourado Que vai ficar aparente essa parte aí, já pintei de dourado aqui, toda a bordinha aqui, ó E vamos retirar esse rótulo aqui também E vamos dar continuidade no projeto aí, ó Vamos retirar Bem fácil retirar isso aí Tiro de espátula, já tá bem limpinho aí, ó Ficou incrível, né? Maravilhoso! E vamos para a parte da montagem aí, que é muito fácil, muito fácil de fazer esse projeto aí Está incrível, coisa linda! E vamos utilizar também dois pedacinhos de madeira aí Um com quinze centímetros por vinte e outro com quinze por quinze aí Vamos fazer aí, formando um L aí Onde será feito o nosso projeto, a nossa arandela Olha aí, vamos utilizar também um spotzinho de LED de embutir Vamos retirar essa parte de dentro aí, ó Vamos utilizar só desse miolo aqui dele aqui, ó Vamos colocar sobre a tampinha aí, né? Vamos colar aí, ó Vai ficar incrível, porque eu não quero que fique aparente a luz dentro da nossa arandela Que apareça só a claridade, né? Bem fácil Vou furar também a tampa, passar a fiação desse spotzinho de LED aí pra dentro No decorrer do vídeo vocês vão percebendo aí como vai ser montado bem fácil Não tem segredo nenhum, ó Quis o furo E vai ser passada a fiação aí por esse furo Bem simples de fazer, bem fácil E fica incrível, coisa linda, olha aí Eu utilizei tudo cola rápida aí, né? Cola instantânea Tanto pra montagem aí, quanto pra colar o spotzinho de LED na tampa Como vocês viram aí anteriormente E é bem fácil, tá? Vou usar aí, passou o colo, cola instantânea é muito fácil, muito prática pra trabalhar Vou fazer a furação onde vai ser passada a fiação pra cima aí, né? Olha aí Já ficou o furo Bem fácil de entender como vai ser montado o processo de poleta Muito fácil de fazer, fica muito bonito, hein? Uma arandela rústica, contemporânea no mesmo tempo, né? Uma coisa incrível, coisa linda Agora vou medir também onde vai ser a caixinha Peguei uma caixinha de luz aí Pra medir onde vai ser os furos do parafuso lá Pra fixar a nossa arandela na parede É bem fácil também Fiz dois furos, um pra voltar a fiação por dentro e passar por trás aí Fiz uma valetinha aí também com a minha lixadeira Pra poder embutir o fio, ficar embutido, não ficar nada aparente, né? Vamos colocar por cima Vamos retornar pro segundo buraco ali E voltar pelas costas do nosso projeto aí É bem fácil de entender o que é montado aí Espero que vocês gostem desse projeto aí Pega a visão que o tempo não para O barco não espera Tá incrível essa arandela aí Bem facinho de fazer, olha aí Vou parafusar aí também Agora o nosso spot de LED Pra nós colocar o vidro E a vantagem é dar pra tirar o vidro e colocar na hora que você quiser, né? Com o parafusinho aí Vou parafusar toda a nossa tampinha aí com o spot de LED E a vantagem é dar pra tirar o vidro e colocar na hora que você quiser E olha como ficou lindo aí Esse lindo arandela aí, ó Vou fazer a parte elétrica Vou fazer a montagem lá E vocês vão ver que ficou incrível, incrível Olha, vamos passar também o verniz Aí, verniz caseiro Doisias e ideias criativas aí Tem no canal Esse verniz aí Eu ensino a fazer esse verniz maravilhoso Vai bem verizar Porque vai ficar no tempo E vamos passar sobre todo o nosso projeto aí Vamos Instalar o projeto Pra ver como ficou Aí ficou incrível Maravilhoso Olha que uma ideia bacana pra você fazer na tua casa Na tua chácara E olha o vernizão caseiro do Ozias aí Com três ingredientes Ficou super poderoso E vai dar aquele charme pro projeto também, né? Sempre Trazendo aí Vou vernizar todo O Ozias sempre trazendo Novidades Ideias Super incríveis aí Pra agregar no seu dia a dia aí, né? Ô, maravilha E vamos junto, galera Vamos junto Que o barco não para E o tempo não espera E o tempo não para E está pronto o nosso projetinho aí Incrível Vamos instalar Pra ver como ficou Vamos ver como ficou Lindo esse projeto E muito fácil de fazer Confesso pra vocês É muito fácil E fica com a elegância Daquele jeito, né? Maravilhoso Olha que incrível Olha aí Vamos ver Como ficou o resultado final aí Acompanha aí, galera Olha que incrível 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 Filmei a noite Vou mostrar aí Como ficou de dia Mas olha aqui Incrível Esse projeto Pra você fazer Na sua chácara No seu muro Onde você quiser Olha só Que maravilha De projeto, hein? Só aqui nos dias Ideias criativas Você consegue fazer projetos Assim Marcos Gastando Muito bom Muito bom Espero que vocês tenham gostado Do projeto Aí, galera Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau